Pousada Aconchego do Pajeú, excelente localização. O carnaval em Afogados da Engazeira, sertão do Pajeú, abre alas. O início dos festejos é comemorado com vários blocos de carnaval da cidade. A avenida principal é tomada por uma multidão. O prefeito Sandrinho comparece com autoridades. A população exalta o início dos festejos de Momo. Hoje para nós, está recalcando, foi uma festa muito boa. Foi para nós todos, né? Foi uma festa para nós. Foi uma festa. Com certeza, muito bonito, gostei demais. Eu acho que as pessoas saem para assistir o carnaval hoje. E eu disse que todos é show, mas não tem que ficar aqui. Você é daqui. Sou daqui. Está dado conta para a inicial, agora é só frevar, né? É só frevar. Eu sou daqui. Muito bom. A animação toma conta das cultas. É essa para assistir o carnaval. A animação dela contagia a todos. É a força do carnaval de Afogados. Que inicia em grande estilo. Pousada Aconchego do Pajeú. Excelente localização. Atendimento de qualidade. Quartos amplos, arejados e confortáveis. Quartos triplos, duplos e individuais. Oferecemos café da manhã, incluso na diária. Pousada Aconchego do Pajeú. Aonde o seu descanso é a nossa preferência. Em Tabira. Pernambuco. Pernambuco.